A Semana de Combate à Fome agora é lei aqui na capital. Sancionada pelo prefeito no dia 20 de junho e aprovada pela Câmara Municipal no dia 24 de maio, a medida visa combater a fome de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade alimentar, garantindo e assegurando o direito à alimentação previsto no artigo 25 dos Direitos Humanos. A campanha de combate à fome acontecerá anualmente, sempre na terceira semana do mês de abril. A criação da Semana de Combate à Fome aqui em Cuiabá visa o desenvolvimento de políticas públicas, estratégias e captação de recursos governamentais para o enfrentamento da pobreza e a miséria aqui na capital. Os temas e ações a serem abordados durante a Semana de Combate à Fome de Cuiabá se destinam a desenvolver políticas públicas e iniciativas voltadas à formulação de soluções concretas para o combate à fome e a promoção da segurança alimentar nutricional sustentável. As despesas decorrentes da execução da nova lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias e também suplementadas caso necessário. O calendário oficial de eventos da Semana de Combate à Fome incluirá ainda a Corrida contra a Fome, que será realizada no terceiro sábado do mês de abril de 2023. O evento deverá arrecadar alimentos que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade.